Veja. Como tratar os grandes problemas da minha vida? Não há grandes problemas em sua vida. Alguém precisa me ajudar a entender isso. Qual é o grande problema do qual você está falando? É apenas sobre que trabalho aceitar, com que garotas se casar... Isso cobre todo o assunto. Onde passar as férias. Se deve se casar ou não. Você sabe? São essas as coisas, não são? Esses não são grandes problemas. São pequenas coisas em sua vida. Sim. Ah, é simplesmente algo pequeno saber com quem eu deva me casar. Eu não estou dizendo que é algo pequeno, mas, enquanto problema, é um problema menor. Um problema pequeno. Como consequência em sua vida, sim, tem inúmeras. Mas, isso é algo que os seres humanos têm feito há milhares de anos. Temos bastante experiência nessas coisas, não é? Nós sabemos que, qualquer que seja o trabalho que aceitemos, seja com quem for que nos casemos, trata-se apenas da maneira como nós o fazemos. Cada experiência de vida, você pode fazer dela uma experiência enriquecedora. Cada experiência em sua vida, você pode fazer dela uma maldição. Veja. Não há nada de errado no seu trabalho, seja qual for o trabalho que você faça. Não há nada de errado em ter esse emprego. não há nada de errado em se casar. não há nada de errado em se divorciar. Não há nada de errado em não se casar. Não há nada de errado em nada. Não há nada de errado nisto ou naquilo. Mas é só que você gera um sofrimento a partir disso. Isso está errado. Se você faz isso, você gera sofrimento. Se você faz aquilo, você gera sofrimento. Isso é o que está errado com você. Então, você se casou, isso é errado? Essa não é a questão. Não há nada de errado nisso. Se você não se casou, isso é errado? Não, não há nada de errado nisso. Isso é maravilhoso também. Você se divorciou, isso é errado? Não, isso também é maravilhoso. É só que você gera sofrimento a partir de tudo. Isso é o que está errado. Resolva apenas essa única questão, que tudo ou mais será resolvido. É para isso que estamos olhando. Como não criar sofrimento a partir de tudo? Se essa única coisa estiver resolvida, tudo estará resolvido, não é? Sim. Se você souber como passar por este mundo alegremente, em meio ao casamento, ao divórcio, ao celibato e tudo mais, se você souber como passar por isso alegremente, qual é o problema? O que quer que você faça é lindo, não é? Apenas viver uma vida inteira como ela é, sem alcançar a realização espiritual, é suficiente. Isso vem depois. Se você nem sequer sabe como ser feliz, não tem objetivos tais como uma realização espiritual. Eles estão muito longe de você. A felicidade é apenas um estado de espírito e todos podem... Veja, você está simplesmente ignorando algo muito fundamental para a sua vida, com uma estúpida definição. A felicidade não é apenas um estado da mente. Ela é, simplesmente, a base da qualidade da vida que você vive aqui. Não é? É algo assim tão pequeno, a felicidade? Ah, é apenas um estado da mente. É algo assim tão pequeno? É o maior dos problemas, não é? Em seu livro, você escreveu que o mínimo a se fazer na vida é ser feliz. Sim. Sim. E se eu fizer isso durante toda a minha vida, minha vida estaria completa. Não. Não, eu não disse isso. Eu disse que se isso não for possível, esqueça a realização espiritual e toda essa bobagem. Isso não está sequer na sua esfera. Se você é capaz de passar por este mundo alegremente, então você poderia falar sobre ir além. Se você nem sequer é capaz de passar por isso alegremente, falar sobre ir além não é bom. Não tem como, eu estou lhe dizendo. Simplesmente não tem como. Para uma pessoa que está constantemente criando batalhas internas, o tempo todo, como ela irá lidar com as amarras da vida e como ela irá transcender isso, está fora de questão. Isso não acontecerá na sua vida. Portanto, a primeira coisa é trabalhar para se tornar um ser humano bem-aventurado. Se isso acontecer, o resto se tornará muito simples. Porque, enquanto um ser humano bem-aventurado, uma vez que a sua felicidade não estiver em jogo, o que quer que seja necessário fazer, você fará, não é? Neste momento, você não pode fazer o que é necessário porque a sua felicidade está sempre em jogo. Você fica pensando, qual é a coisa certa a se fazer? Qual é a coisa certa a se fazer? Não existe a coisa certa a se fazer em sua vida. Não existe a coisa errada a se fazer em sua vida. Se você souber como não gerar sofrimento a partir de tudo o que você faz, o que quer que você esteja fazendo será a coisa certa. Se você está gerando sofrimento a partir de tudo o que você faz, tudo o que você faz será a coisa errada. Portanto, esse é o único problema para o qual você precisa olhar. Os outros são todos insignificantes. O que importa é como você faz. O que importa é como você faz.